Aqui tem morte no Cidade Alerta Paraná, um corpo encontrado no rio Bariguim, Almirante de Tamandaré. A vítima não foi identificada, você está vendo imagens do local onde estaria esse corpo, uma pessoa estava passando por ali e percebeu que alguma coisa tinha errada dentro do rio. E aí chamou as forças de segurança. Nós temos essa história também, a gente passa a acompanhar a partir de agora. Vamos ver. Edson estava indo pescar com a família quando o primo mais novo avistou algo na água. Só quando chegaram mais perto, eles se deram conta de que era um corpo. A gente foi pescar e andando pelo rio, o meu primo, ele avistou uma coisa, aparentemente parecia ser um animal, um saco. E a gente foi chegando perto e a gente viu que era um corpo mesmo. A gente chegou lá no local com os policiais, levamos eles até lá, eles foram com a gente e pediu para dois irem confirmar mesmo de perto para ver se era mesmo, que tinha que atravessar o rio. Então foram dois atravessar o rio, chegaram de perto e viram os pés mesmo, sabe? Que ele estava de bruço com os calcanhar virados para cima. O local é de difícil acesso entre os bairros Tatiana e Sintiamar, em Almirante Tamandaré. O corpo foi encontrado dentro do rio Barigui, a aproximadamente 200 metros da estação de captação e tratamento de água da Sanepar. Mas como é difícil chegar a pé até o local, o corpo de bombeiros optou pelo uso do bote. Dois mergulhadores do grupo de operações de socorro tático foram até o local. A gente chegou até o local, só que a extração por ele por terra é mais complicada que por água. Por se tratar de um barranco um pouco mais íngreme, até acesso ao rio. E esse é mais difícil tirar por terra que por água, por isso acesso pelo rio. Já a polícia científica foi a pé por uma trilha pelo outro lado. Segundo a perícia, o corpo está em estado avançado de decomposição e eles não informaram se era um homem ou mulher. Mas outras pessoas que atenderam a ocorrência disseram que o corpo aparentemente é de um homem. Edson também disse que pelas características acredita se tratar de um homem. Aparentemente é um homem, ele já está um pouco em decomposição, está um pouco inchado. Mas aparentemente é um homem sim, porque não tem cabelo e está com uma roupa masculina.